O Senhor como é bom estar aqui de novo gravando para vocês com muita saúde depois de duas semanas doente em casa. É tão ruim, é tão ruim, mas estou bem melhor com a graça de Deus. Estou aqui gravando para vocês hoje, que é o máximo, ok? E o nosso vídeo hoje vai ser o que veio nas minhas caixinhas de beauty do mês de fevereiro. É por isso que esse vídeo está um pouquinho atrasado, porque eu estava dodói, tá? Sinusite, e que estava me causando muita, mas muita dor mesmo. Mas, estou aqui firme e forte para vocês. Vamos lá começar. Bom, minha gente, a Y do mês de fevereiro, eu acho que eu digo que todo mês eu gosto da bolsinha, mas eu acho que essa foi a melhor bolsinha que veio em termos da bolsa, não de produtos, tá? Eu gostei da bolsinha, ela é de jeans e eu gostei do contraste. Eu não sei se vai dar aí para ver para vocês, mas esse aqui é um laranja fluorescente. Aquele bem... cheguei, tá? Eu vi, eu não sei se foi no... eu acho que foi no Instagram que eles fizeram o regram ou eles... eu não me lembro, mas eu acho que a Y postou no Instagram deles Uma menina que fez uma customização dessa bolsinha, ela botou patches, desses patches que você bota em jaqueta jeans, ela botou aqui e ficou maravilhosa, bem customizada. Gostei muito! Então, todos os produtos eu já usei, porque eu gravei primeiro o vídeo em inglês. Se vocês quiserem ver eu aplicando, tá? O produto, dá uma checadinha no meu vídeo. Mas aqui para vocês eu vou fazer o swatch. O primeiro produto que eu vou tirar daqui da bolsinha que eu tirei, né? Da Y que veio foi o batom Butter Lipstick da NYX, ok? Esse aqui, a cor dele é a Ripe Berry, que é muito bonita. Deixa eu passar aqui. Deixa eu empaque logo que eu tô com o casaco branco, senão vai melar no casaquinho. Outro produtinho que veio é esse tônico da Dermadelli, Rejuvenated Toner. Só que eu acho que esse tônico aqui, pelo que eu vi, ele você pode... É um tônico, mas que você pode usar ele também feito uma água termal. Então, para você refrescar durante o dia, você passa e dá umas... Tch, 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 tch... Fazer spray, tá? Eu ainda não usei ele. recebi um pincel de blush da Luxy ele é muito bonzinho, gostei muito dele apliquei o bronzer que veio com esse pincel aqui, tá? só você checar lá no vídeo em inglês veio esse bronzer da Elizabeth Mott It's a What Up Beaches, é um bronzer que não tem brilho ele é mate esse aqui ele é clarinho um bronzer que eles dizem que não tem laranja, né? no tom dele muito bonzinho mesmo, gostei dele me lembra muito o Hoola da Benefit ele e veio esse eu acho que se pronuncia assim I Buy Beauty é um highlighter a cor dele é chamada de Bubbly tá? vou fazer o swatch dele aqui e esse aqui e esse aqui e esse aqui e esse aqui Burj Box a Burj Box eu gostei a caixinha cheia de beijinhos né? que aqui fevereiro é o mês do Valentine's Day esse veio isso aqui eu acho que eu já recebi ele eu acho que foi na minha caixa da Allure de Janeiro que eu não fiz o review pra vocês dela porque ela demorou pra chegar tá? é o Dr. Branded isso é um microdermabrasion eu acho que aí se chama quase a mesma coisa é um esfoliante tá? que você lava o rosto aplica ele vai massageando eu usei ele só uma vez e tenho que dizer pra vocês que eu gostei assim não achei nada de extraordinário não ok? é bonzinho esse esfoliante tá? é veio também eu acho que se pronuncia assim oblifica 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 uma máscara de hidratação para o cabelo é a Seaberry que tem ômega 3 6 7 e 9 tá? eu ainda não usei ela mas quando eu usar se eu gostar eu falo pra vocês eu recebi também um Embryolisse tá? que é meu creme favorito para usar antes de eu aplicar minha maquiagem e eu recebi esse batom em bastão tá? que a gente chama aqui de crayon aqui assim ó é esse aqui que tem é meio no arrozado tá? deixa eu sair aqui pra vocês verem o PBJ 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 Smoothie Stick é da Beery Crop e essa cor é só se Marsala eu acho que Marsala foi a cor do ano passado ou foi do ano retrasado que tudo era Marsala eu acho que foi do ano passado e recebi também uma amostra grátis do perfume da marca Clean esse aqui é o Whitewoods tá? quem não quer mostrar aqui mas vou mostrar aqui pra vocês é isso ele eu sou horrível pra descrever pra descrever pra descrever perfume ele é cheiroso ele não é forte ele tem um cheirinho assim meio refrescante entendeu? assim dá pra você usar tranquilamente durante o dia só também não abusar né? olha ok veio gente veio um uma coisa pra um produto pra aumentar os lábios pra os seus lábios ficarem assim tá? é Grande Lips ok então é esse é esse produtinho aqui eu tenho um pé atrás com esse tipo de produto tá? ele tem um cheirinho de menta eu ainda não usei esse produto eu tenho um pé atrás com esse tipo de produto né? mas assim eu vou testar e depois se vocês me verem assim é porque ele funcionou recebi também desculpem recebi também um Olay Eyes que é o Pro Retinol para os olhos recebi uma vela eu amo vela minha gente e essa vela aqui é muito cheirosa muito cheirosa mesmo deixa eu pegar aqui o nome porque ela veio sem embalagem ela é da Red Flower é a Moroccan Rose Candle tá? mas é muito cheirosa muito cheirosa mesmo recebi um rímel da Beauty Counter esse aqui é pra como é que eu vou dizer? ele é pra alongar os cílios tá? mas uma coisa que até eu falo no vídeo que eu notei é que no vídeo de inglês tá? é que o como é que eu vou chamar isso aqui? isso aqui é o bastão dele a coisa ele é tá vendo como ele é mole? então quando você vai aplicando entendeu? o rímel e ele vai ficando porque cada camadinha que você vai botando vai ficando mais grossa a sua o seu cílio né? então vai fazendo pressão e quando você vai passando ele você vai sentindo que o bastão dele vai movendo tá? então assim não dá firmeza mesmo então é isso que eu falo até no meu vídeo em inglês eu não sei se isso aqui é alguma coisa proposital ou se é realmente uma falha do produto ok? é a minha única queixa desse produto mas né? recebi também um highlighter da Cargo Cosmetics e eu desses de bastão eu gosto muito de aplicar com o dedo tá? com o dedão e o último produto que veio na Allure foi um facial radiance pads que são uns lencinhos esse aqui diz que ajuda a esfoliar a tonificar e a dar brilho a polir a sua cara dá um polimento aí no rosto ok? é não tem álcool e é eles dizem aqui que é é seguro pra quem tem pele sensível tá? então é esse aqui vem 10 lencinhos aqui eu ainda não use e eu acho que é só isso tá? espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi um pouquinho louco hoje pra fazer mas tudo bem é se vocês gostaram por favor pode compartilhar com seus amigos com seus parentes tá? se vocês por algum acaso conhecer algum desses produtos não esquece tá? de me deixar comentários aí embaixo se vocês querem sei lá de repente ver algum outro tipo de vídeo deixem sugestões aí tá? e não esquece tá? de dar uma mãozinha para cima e também não esquece de se inscrever no meu canal ok? que vocês tenham uma semana abençoada fiquem com Deus no coração vejo vocês semana que vem tchau tchau